Cheio do Espírito Santo Cheio de graça, cheio da bênção Cheio do fogo, cheio do manto Fica à vontade, chega mais perto Chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão Olá, queridos, estamos no ar com o nosso programa Cheio do Espírito Santo, obrigado Eu sou o presbítero Edson Flávio Tenho uma palavra pra você no dia de hoje Quero que Deus abençoe a sua vida Agradecer a grande audiência que nós temos tido na cidade toda Mas hoje eu quero mandar um abraço pro povo do condomínio Terra Nova O povo ali tem nos assistido, tem mandado mensagens Muito obrigado E você que quer receber na sua casa uma mensagem no seu celular Ou no seu tablet Você manda pra mim, pelo WhatsApp O seu número, telefone, falando Eu quero uma mensagem E eu vou estar enviando pra você cotidianamente Uma mensagem de fé e esperança para o seu coração Tá bom? É só você pegar aí o número aí 399-944-5928 Hoje eu quero trazer uma mensagem pro seu coração Uma mensagem falando de família Sobre o cordão de três dobras Eu quero falar sobre o casamento Essa instituição maravilhosa Criada por Deus E que está tão atacada pelos homens Pessoas que não prezam mais o casamento Até autoridades públicas estão aí tentando dissolver Essa célula mater da sociedade Que é a família, o lar, o casamento E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje E pra falar sobre isso Eu quero ir com você no livro bíblico No livro de Eclesiastes Capítulo de número 4, versículo de 9 a 12 Que diz assim pra nós Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se um cair O outro levanta o seu companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo não haverá outro que o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão Mas um só como se aquentará E se alguém prevalecer contra um Os dois lhe resistirão E o cordão de três dobras Não se rompe tão depressa É em cima desta palavra Que eu quero falar com você hoje Quero falar sobre o cordão de três dobras Possa ser que essa mensagem venha Em dois programas Venha no programa de hoje Na semana E na semana sequente A segunda parte Sobre o cordão de três dobras O cordão de três dobras A Bíblia diz em Eclesiastes Melhor é serem dois do que um Termina falando sobre o cordão de três dobras E revelando que é melhor serem três do que dois É ai que eu quero entrar com você Falar com você Melhor serem três do que dois Fica implícito Que a conta de uma terceira dobra no cordão Está mostrando que o time aumentou Antes eram dois Quando nós convidamos Deus para o nosso casamento Para a nossa família Aumenta A família aumenta O time cresce E o time fica quase que imbatível Mas quando Jesus está presente O time fica imbatível Porque a vitória é certa Deus abençoa Quando nós convidamos o Senhor Para entrar no nosso casamento Na nossa família Então o time aumentou Se alguém quiser prevalecer contra um Os dois lhe resistirão E o cordão de três dobras Não se arrebenta com facilidade Salomão afirma Que se alguém quiser prevalecer contra um Os dois lhe resistirão Isto mostra Que um cordão dobrado Oferece mais resistência Já viu? Cordão dobrado Oferece mais resistência Porém Ao acrescentar-se uma terceira dobra Ele fica ainda mais resistente Se há benefício em ser dois Há muito mais em ser três Cordão de três dobras É Deus entrando na vida do casal É Deus entrando na vida da família Como afirmamos Salomão não fez essa afirmação Direcionando exclusivamente ao casamento É claro que esta palavra Ela pode servir em muitas outras áreas Mas nós vamos direcioná-la ao casamento Ele fala de relacionamento de um modo geral E em qualquer relacionamento A terceira dobra pode ser uma pessoa Porém Quando examinamos a revelação bíblica Acerca do casamento Descobrimos que o modelo divino Deve sempre haver a participação na terceira parte Isto não se fala Não estou falando aqui Da presença de filho De um relacionamento extraconjugal Não Porque o casamento não é mantido Simplesmente porque tem filho Não O casamento é mantido Porque existe um amor Existe um respeito Existe uma obediência A ordenança de Deus Existe uma experiência com Deus Que faz com que nós possamos Experimentar a sua graça E a sua misericórdia Nós não estamos falando aqui De um triângulo amoroso Como passa nos filmes Nas novelas E muitas das vezes Acontece na vida real Você sabia que tem pessoas Que vivem em um triângulo amoroso? Sabia que tem homem casado Que tem mulher fora de casa Mulher casada Que tem um homem fora de casa E as vezes durante o dia É dar um jeitinho De escapar do trabalho Vai para um motelzinho Vai para um cantinho Eu quero dizer uma coisa para você Você está complicando a sua vida E está entrando debaixo De uma maldição Não adianta meu irmão Você está entrando debaixo De uma maldição Você que vive aí Traindo a sua esposa Traindo o seu marido Vai viver debaixo da maldição E mais cedo ou mais tarde Vai colher o fruto Que você está plantando Você só colhe aquilo Que você planta Então esse programa Também tem por objetivo Te ajudar nesse sentido Orar por você Para que você possa largar Essa situação Tem gente que faz até Alguns tipos de trabalho Para atrair homem casado Para separar casais Mas quando Deus entra no casamento Quando Deus entra na família A coisa fica diferente O cordão de três dobras Não se rompe tão depressa Ou seja Se aquele camarada Que você é casado Aquele camarada está te paquerando Está te assediando Mas se você é casado E tem Deus no seu casamento Você vai resistir a ele E juntos Você e a sua família Vão resistir Deus vai dar vitória É E se você que é homem Que está sendo tentado Por uma mulher Você é casado E aquela mulher Está insistindo Está te elogiando Está se aproximando de você E você entende Que Deus está no seu casamento Você vai ter força Para resistir Agora se você desprezar Deus A Bíblia diz O louco diz O tolo diz No seu coração Não há Deus Você sabia que a pessoa Que é casada E que vive numa vida De adultério Ele é tolo Ele é louco Porque ele acha Que Deus não existe Ele acha que ele pode Passar por cima de Deus Ele acha que ele pode Enganar a todos E acha também Que pode enganar a Deus Mas a Bíblia diz Que de Deus Não se zomba E a Bíblia diz Horrível coisa É cair nas mãos De um Deus vivo Olha Deus vê tudo Não adianta Você pode alugar Um hotelzinho Lá numa ilha Lá no Pacífico Deus vê tudo Você pode arrumar o jeito Fazer a maior traquina Mandar a mensagem Que está indo para cá E está indo para lá Pode inventar tudo Ninguém pode saber Mas Deus sabe de tudo Ele conhece a sua vida Ele conhece Da planta dos pés Até o último fio de cabelo E você precisa temer a Deus Precisa respeitar a Deus Então o casamento Quando fala Dessa aliança Quando fala Da presença de Deus Quando fala Do cordão de três dobras É para que o nosso casamento Seja fortalecido Que o nosso relacionamento Seja fortalecido Pela presença de Deus Então a presença de Deus É a terceira dobra E deve ser cultivada Na vida do casal Eu estou falando Para casais Que querem ser vitoriosos Eu não estou falando Para quem não quer ser vitorioso Porque se você Quer ser vitorioso Na sua família No seu casamento Se você quer Que seus filhos Olhem para você As suas filhas Olhem para você E vejam Papai e mamãe São abençoados Eles são fiéis Um ao outro Eles se amam Se você quer essa benção Você põe ela hoje Agora se você não quer Você pode desprezar também Mas se você desprezar Você sabe o preço Que vai pagar Por isso Mas se você receber Por isso a Bíblia diz Se hoje ouvirdes A voz de Deus Não endureçais O vosso coração Deus não quer Que você endureça O seu coração Deus não tem plano De luta De problema para você Deus tem pensamentos De paz para o seu lar Para a sua casa Para a sua família Ele quer que você Seja abençoado A presença de Deus É a terceira dobra E deve ser cultivada Na vida do casal Adão e Eva Não ficaram sozinhos No Éden Deus estava diariamente Com eles Da mesma forma Como idealizou O primeiro casal Ou seja Adão e Eva Não estavam sozinhos Deus estava presente No paraíso com eles Eles erraram Pecaram Né? Pecaram Erraram Mas Deus se propõe A estar conosco O primeiro casal Deus esteve com eles Ele quer participar Do nosso casamento também Vemos Essa questão Do envolvimento de Deus Na união matrimonial Sobre três diferentes aspectos É isso que eu quero falar Para você Deus Primeiro aspecto Deus como parte Do compromisso do casal Deus como parte Do compromisso do casal Segundo Deus como fonte De intervenção Na vida do casal Terceiro Deus como modelo De referência Para o casal Então existe aí Uma dupla aliança Como já afirmamos Né? O casamento É uma aliança Em que os cônjuges Firmam entre si E também com Deus Ah! Mas o que o senhor Quer dizer com isso? Eu quero dizer que você Casou com a sua esposa Você não fez só uma aliança Com ela não Você precisa ter uma aliança Com ela Ela uma aliança Com você E os dois Uma aliança com Deus E quando nós temos Esta aliança Com Deus Quando nós trazemos Deus Para dentro do nosso casamento Quando nós trazemos Deus Para dentro da nossa família Ah! Meu querido Telespectador Minha querida Telespectadora Como que Deus abençoa? Como que a coisa Acontece bem? Como que o senhor Vai trabalhando? É por isso que as vezes As coisas não acontecem Dessa forma Eu tenho recebido Pelo nosso whatsapp Pelo 999-44-5928 Tantos pedidos de oração Por casamento Gente que está casada Há 20 anos Que descobriu uma infidelidade Coisas que estavam ocultas Há 10, 15 anos Que vem aparecendo Porque Deus quer corrigir Deus quer consertar Deus quer abençoar E Deus quer transformar A nossa vida Né? Então o senhor Através do profeta Malaquias referiu-se ao casamento Como sendo uma aliança Entre o homem E sua mulher Olha o que a bíblia diz Malaquias 2, 14 Porque o senhor Foi testemunha da aliança Entre ti E a mulher Da tua mocidade Com a qual Tu foste desleal Sendo ela A tua companheira E mulher Da tua aliança A esposa Foi chamada por Deus Como mulher Da tua aliança O que deixa claro Qual é o enfoque bíblico Do casamento Esta aliança matrimonial Não é apenas Uma aliança Dos cônjuges Ou seja Do marido E da esposa Entre si Mas do casal Com Deus Casal com Deus Coisa boa Se você puder Entender esta palavra Coisa boa Se você puder Buscar Hoje mesmo Trazer Deus Para o seu casamento Ter a humildade De poder Chamar a sua esposa Chamar o seu esposo E juntos Convidarem o Senhor Para entrar na sua casa Entrar na sua vida Entrar na sua família Mudar a história Mudar a estrutura Que talvez esteja Abalada O matrimônio Portanto É uma dupla aliança Malaquias diz Que Deus Se faz presente Testemunhando A aliança Do casal No casamento Às vezes as pessoas Convidam Muitos padrinhos Testemunhas Tem gente que convida Dez, trinta, quarenta E dá aquela fila De gente entrando na igreja E aí fica uma maravilha Casa Faz ali a festa E depois os dois Vão para a vida Na sua casa Alugado ou não Vão viver juntos E depois que começam A viver juntos Cadê aquelas testemunhas? Vão estar lá Vinte e quatro horas Por dia na sua casa? Não, não, não Alguns deles Vão até desaparecer Na história Tem gente que casou Não lembra nem quem mais Foi padrinho Testemunho de casamento Porque São coisas que passam Mas Deus A Bíblia diz Que o Senhor promete Não nos deixar sóis E aí quando Deus promete Não nos deixar sóis É o momento em que você Precisa lembrar Que Ele Foi testemunha Da aliança Que você fez Com a sua esposa A principal testemunha É Deus Porque Ele viu a aliança Viu a concordância Você concordou Em se unir Você disse um sim Você disse Que aceitaria Estar junto na velhice Estar junto na doença Estar junto na pobreza Estar junto em toda situação Mas no que acontece Hoje em dia Quando a esposa Começa a ficar Mais de idade O marido Quer uma novinha E agora A mulher também Quer um garotão Quer alguém novinho Quer mudar tudo E aí o que acontece Despreza a aliança Que Deus foi testemunhar E aí atrai sobre si Um problema muito sério Mas tem como voltar atrás Tem como mudar Tem como dar meia volta Tem como se converter Do mau caminho Talvez que você possa ter buscado Tem como você se converter Desse mau caminho Desistir da vida tripla Desistir de estar vivendo Uma relação extraconjugal Tem como fazer isso ainda Deus te dá Essa oportunidade Para você O mesmo conceito Nos é apresentado No livro de provérbios Para te livrar Da mulher adúltera Da estrangeira Que lisonjeia Com palavras A qual deixa O amigo Da sua mocidade E se esquece Da aliança de Deus Provérbios 2.16 Novamente As escrituras Condenam O abandono Ao cônjuge Ou o esposo Ou a esposa Pois nesse texto Assim como Malaquias A infidelidade É abordada Nessa situação A mulher que foi infiel Ao amigo Da sua mocidade É chamada De alguém Que se esqueceu Da aliança Do seu Deus Alguém que esqueceu Da aliança Um homem casado Uma mulher casada Que cede a tentação De um convite Que cede A tentação De um lisonjeio Esqueceu da aliança É Esqueceu da aliança Com Deus Quem sabe Você que me assiste No seu íntimo Você sabe Que você esqueceu Da aliança Para com Deus E se você Esqueceu da aliança Para com Deus Hoje é dia De você refazer Essa aliança É dia de você Começar uma nova história É dia de você Se arrepender Chorar amargamente Por ter esquecido Da aliança Com Deus Esquecido da aliança Deus pode fazer Com que essa sua história Possa ser mudada Ele pode mudar A palavra aliança Nesse versículo de provérbios Fala não apenas Da aliança Entre os cônjuges Mas da aliança Deles com Deus Fala da obediência Da obediência Que alguém deve prestar A lei do Senhor E também Se refere ao matrimônio Como uma aliança Da qual Deus Deus quer participar Saber que Deus Tem o desejo De participar Na tua casa Da tua aliança Da tua família Deus quer entrar A Bíblia diz Que ele está A porta e bate Se nós abrirmos Ele entra E ceia conosco Ceia é festa Então Se nós abrimos A porta do nosso coração A nossa vida Vira uma festa Diante dele Porque ele entra Faz morada Começa a mudar tudo E às vezes Quando nós Fechamos a porta Do nosso coração Às vezes Aquele sentimento Ruim Aquelas coisas Que nos dominam Continuam corroendo A nossa vida Você lembra daquela passagem Que a Bíblia fala Que quando O mais valente Chega O valente Vai embora Sai da sua vida O inimigo sai Da sua vida O espírito de adultério Sai da sua vida O espírito de prostituição Sai da sua vida O espírito de traição Sai da sua vida Porque é um espírito maligno Que age E que sai E que bate em retirada Nós temos tido experiência Com pessoas Que às vezes Vem pedir oração E chega Quando chega Manifesta mesmo O espírito Manifesta demônio Cai Rola no chão Baba Acontece tudo Porque está sendo dominado Por um espírito maligno Que leva a pessoa A tantas coisas E hoje Me prendendo Ao adultério E a traição É Vai pra você ver Você que vive No adultério Numa situação aí Vai numa igreja E pega aí Uma oração firme Em cima de você Pra você ver Se não vai cair Endemoniado no chão E não vai ver Se vai sair espírito Da sua vida Espírito maligno Que está fazendo você Destruir a sua vida Destruir a vida De outro casal De outra família Destruir a vida Da sua esposa Destruir o seu filho Destruir projetos Que Deus tem Pra sua vida É isso que acontece E o camarada Ainda acha graça Tem gente que acha engraçado Olha eu dei uma saidinha Peguei aqui Peguei ali Peguei lá Vai pegando Pra você ver Se o diabo também Não te pega Não entra na sua vida E se você Não vai ficar Numa situação difícil É verdade Vai ficar Vai ficar uma situação difícil Querido Mas nessa noite Nesta hora Que você assiste A esse programa Deus tem pra você Uma palavra de bênção Deus tem pra você Algo maravilhoso Ah mas eu não consigo Me libertar disso A Bíblia diz Se o Pai vos libertar Verdadeiramente Sereis livres E a palavra de Deus Ela te liberta A palavra de Deus Ela transforma À medida que você Deu crédito A Bíblia diz Quem deu crédito A nossa pregação Se você não der crédito A palavra de Deus Se você não deixar Deus agir Na sua vida Você vai continuar aprisionado Com essa vida tripla Depois pagando pensão Pra tudo que é lado Vai ficar enrolado Vai ficar enrolado Mas tem como mudar a história Deus pode mudar A sua história No antigo testamento Vemos Deus Por intermédio de Moisés Seu servo Entrando Entregando a Israel Dez mandamentos Que se destacavam De todos os demais Eles foram chamados De as palavras Da aliança Veja o que que diz Êxodo capítulo 34 Versículo 28 E ali esteve o Senhor Quarenta dias E quarenta noites Não comeu pão Nem bebeu água E escreveu Nas tábuas As palavras da aliança As dez palavras Um desse mandamento Mostra Que preservar o casamento Não é apenas Uma obrigação Da aliança Contraída entre os cônjuges É parte Da aliança Firmada Com o próprio Deus Êxodo capítulo 20 Versículo 14 Não adulterarás Não adulterarás As ordenanças do Senhor Foram escritas Incluindo a ordem De não adulterar E o livro Onde foram registrados Passou a ser chamado O livro da aliança Moisés escreveu Todas as palavras Do Senhor E tomou O livro da aliança E leu ao povo E eles disseram Tudo O que falou o Senhor Faremos E obedeceremos Então Tomou Moisés Aquele sangue E aspergiu Sobre o povo E disse Eis aqui O sangue da aliança Que o Senhor Fez convosco A respeito De todas Estas palavras Êxodo capítulo 24 Versículo 4 a 7 Portanto O casamento É uma dupla aliança É uma aliança Dos cônjuges Entre si Mas também É uma aliança De ambos Com Deus Logo O Senhor Está presente Na aliança No compromisso Do casamento Esta é uma das formas Que Deus Pode fazer E ser A terceira dobra No seu relacionamento Conjugal Na sua família Então Deus Ele nos convida A entender isto Ele nos convida Nesta hora A abrirmos O nosso coração E entender Que ele quer ser O cordão De três dobras Ele quer fazer parte Da sua vida Ele quer fazer parte Da nossa vida Quer fazer parte Da nossa família Quer estar presente Orientando Aconselhando Confortando Edificando Através da sua palavra Através da adoração Através da oração Através do louvor Quer blindar você Quer fortalecer você Para que quando chegar As tentativas As astutas ciladas Do diabo Você possa Ser firme Por isso que a Bíblia diz Revesti-vos, pois De todas as armaduras De Deus Para que possais Estar firmes E resistir Nos dias maus Edificar com a bênção De Deus Outra forma Como Deus Pode E quer Participar do casamento É podendo intervir Você sabia? Tem gente que resiste A intervenção de Deus Por isso que a Bíblia diz Se hoje ouvirdes A voz de Deus Não endureçais O vosso coração Porque quando nós ouvimos Abrimos nosso coração Nós permitimos Que Deus intervenha Que Ele entre Que Ele haja Então nós podemos Permitir Com que Deus Possa intervir Agir em nossas vidas E relacionamento conjugal Permitir que Ele entre No nosso casamento Permitir que Ele entre Na nossa família Não temos A capacidade De fazer esse relacionamento Funcionar Somente por nós mesmos Aliás Temos que admitir Nossa dependência De Deus Para tudo Pois o Senhor Jesus Mesmo declarou Em João capítulo 15 Versículo 5 Sem mim Nada podeis fazer Aí que vem Um problema sério Querido Existem pessoas E tem gente Que me assiste agora Que está passando por isso Casal novo Para casado De pouco tempo Pouca idade Que querem viver Uma vida de balada Viver uma vida de festa E aí Vai para a festa E chega em casa A coisa não está Rebanho A coisa não está boa A família está mal O casamento está mal Discute Briga o tempo todo Não tem ninguém Para aconselhar Não tem ninguém Para trazer uma palavra Fica com vergonha Às vezes de se expor Procurar um líder Para se expor Vergonha até de procurar Quem fez o casamento A época Fica com dificuldade Mas só que Quando você permite Que Deus intervenha No seu casamento E que você entende Também que você E sua esposa Sem Jesus Vocês não podem fazer Muita coisa O máximo que acontece Às vezes é dormir Uma noite em paz Aí depois passa brigando De novo Vem uma paz Mas a Bíblia diz Que Deus não dá a paz Como o mundo dá A paz que Deus dá Para uma família Para um casal Para um casamento É uma paz garantida É uma paz longa É uma paz que dura Então às vezes A pessoa precisa de Deus Mas ela não quer convidar Deus para o casamento Mas você pode Convidar agora mesmo Na sua casa Você pode convidar agora mesmo Quem sabe você está aí Brigado com a sua esposa Mas você pode convidar a Deus E quem sabe você não é casado Tem essa questão também Tem pessoas que não resolveram Não casar Só juntaram E aí Como é que fica Tem que melhorar essa aliança Pensa nisso Vamos melhorar essa aliança Vamos esquecer o ditado Que amigado com fé Casado é Porque a Bíblia não dá base Para isso não Cuidado A Bíblia Ela não dá base para isso E ela não dando base para isso A coisa fica meio que capenga Fica meio assim Vamos tentar ver Se a gente consegue Entrar pelo caminho da palavra Corrigir a nossa vida Acertar a nossa vida Sabe para quê? Para a gente ser muito mais Abençoado por Deus Porque a Bíblia diz que melhor É obedecer Do que sacrificar Então quando você entende isso E que você busca No caso de não casado Você busca a sua companheira E você chega no entendimento E esquece o ditado popular Porque o ditado popular Não te leva para o céu não O que te leva para o céu é a palavra de Deus O que te dá a benção é a Bíblia A Bíblia é que te abençoa Não é o ditado popular Não é o que a sociedade faz não Ah, mas é comum hoje Não, cuidado Esse comum é problema Porque os que fazem coisas comuns Também podem ter problemas Mas quando você entra pelo caminho da palavra Deus te orienta Deus encontra espaço no seu coração A palavra de Deus nos ensina E precisamos aprender A edificar com a benção de Deus Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Então a Bíblia diz isso No Salmo 127, versículo 1 Se Deus não guardar, meu querido Você pode pular, fazer curso Vai procurar psicoterapia Procurar tanta coisa E não vai resolver É Deus que precisa agir E Deus age sobre a nossa permissão Quando nós abrimos o nosso coração E deixamos Ele agir Meu querido e minha querida A benção acontece A mudança acontece A ferida é sarada A cicatriz vai embora As lutas passam E a gente canta o hino da vitória Edificar a casa É uma linguagem bíblica Para a construção do lar Linguagem bíblica Para a construção do lar Não é do prédio em que se mora Provérbios 14, 1 declara que A mulher sábia edifica a sua casa Mas a insensata Com as próprias mãos A derriba Ou seja Isso não quer dizer que temos uma mulher pedreira Não é isso Ou a outra é demolidora Não Pois o texto fala de ambiente do lar E não do edifício físico Nós estamos falando de lar Não estamos falando simplesmente de quatro paredes Quem sabe a pessoa vive em uma casa Respeitam a si E respeitam a Deus Por conta da aliança Agora Pode morar num palácio Pode morar num palácio José Morava num palácio A mulher de Potifar Quis adulterar com José E partiu para dentro dele José fugiu Davi Era rei Morava num palácio Mas o pecado entrou na casa dele E Natan O profeta foi lá E condenou Davi Falou Olha Davi Você que está enrolado Então quer dizer Não é questão da moradia É questão de ter um lar Onde a presença de Deus seja constante Onde a presença de Deus esteja na sua vida Eu não estou dizendo que você Nunca vai ter um pensamento divergente Que você talvez não vai concordar com a sua esposa Seu esposo não vai concordar com você Eu não estou falando disso Eu não estou falando das discordâncias do dia a dia Dos pontos de vista antagônicos Dos pontos de vista diferentes Mesmo porque nós não somos iguais Nós somos diferentes Mas tem um Deus que quer nos abençoar É isso que acontece Temos um Deus que quer nos abençoar Então ele diz Ele declara que a mulher sabe edificar a sua casa Então há ingredientes importantes para a edificação do casal Há coisas importantes Mas o essencial É cultivar diária e permanentemente a presença de Deus Cultivar diária e permanentemente a presença de Deus na nossa vida Essa mensagem que eu estou trazendo para você Ela tem duas partes Nós estamos falando sobre o cordão de três dobras Que não se rompe tão depressa Essa parte que nós terminamos agora Eu quero falar no próximo programa para você Parecidos com Deus Que é uma outra maneira de como se torna parte Como Deus se torna parte no casamento No próximo programa você vai aprender como o casal se torna mais parecido com Deus Para que Deus possa abençoar mais e mais Então eu termino esse primeiro ponto aqui Que Deus possa estar abençoando a sua vida Eu vou orar agora pelo seu casamento Eu vou orar agora pelo seu lar Vou orar agora pela aliança que você tem com a sua esposa E pela aliança que você e ela, se não tem, podem passar a ter com Deus a partir de hoje E o meu número está aí Nosso WhatsApp está aí Para trazer uma palavra de conselho Pelo WhatsApp ou até mesmo um telefonema A gente pode aconselhar você E se for necessário um aconselhamento de algum grupo De casal específico De algum líder de casais Você liga para nós Manda mensagem que nós vamos agendar na nossa igreja Um bate-papo entre você, sua esposa E um pastor, conselheiro de casal Ou um casal conselheiro Ou até mesmo de você sozinha Ou você sozinho Com um casal conversando acerca da sua vida Quem sabe você está aí angustiada Quem sabe você sabe que seu marido te traiu E você não sabe o que fazer Quem sabe você sabe que sua esposa te traiu E você não sabe o que fazer Contar na esquina não vai resolver Contar no barzinho não vai resolver Porque o pessoal vai fazer igual o Faustão faz Vai detonar a sua imagem Vai te chamar de um monte de coisa Mas Deus pode mudar a sua vida Deus pode mudar a sua história Essas questões de família São questões de foro íntimo São questões íntimas do casal É coisa particular sua Cuidado para quem você abre as coisas do seu casamento Cuidado para quem você fala as coisas que estão acontecendo Porque você expõe a sua esposa Expõe o marido E a situação não resolve O que você quer? É a coisa resolvida ou a coisa exposta? Se você quer resolvida Nós temos uma palavra para o seu coração Nosso telefone está aí no vídeo Nosso WhatsApp está aí 999-44-5928 Se o casal estiver junto Dá a mão agora Os dois Aperta, segura na mão um do outro Assim, de frente Um para o outro E eu vou orar por você agora Se você estiver sozinho Coloca a mão no seu coração Como ponto de contato Eu vou orar pelo seu casamento Pelo seu lar Pela sua vida sentimental E nessa oração eu vou fazer algo aqui Nessa oração eu vou repreender E no nome de Jesus eu vou expulsar Talvez algum espírito Que possa estar tentando Perturbar a sua vida Entrar para destruir o seu casamento Senhor Deus Pai querido Eu oro agora por essa família Meu Deus Eu oro agora por esse casal Meu Deus O casal que aceitou esse desafio Deram as mãos E eu estou orando com eles agora Pai Pai querido Eu quero te pedir Que o Senhor ajude esse casal a vencer Meu Deus E se existe alguém orando comigo agora Sozinho Mas está com a mão no coração E se porventura ele está participando De um adultério Está traindo a sua esposa O espírito entrou na vida dele Eu oro agora repreendendo E expulsando Para a glória E para a honra do teu nome Sai daí Espírito maligno Que entra na vida do casal Na vida da família Para provocar divisão Separação E destruir o lar Sai daí Em nome de Jesus Sou o presbítero Edson Flávio Volto daqui a pouquinho No próximo programa Com uma mensagem Segunda parte Dessa mensagem Cordão de três dobras Falando Parecidos com Deus Não perca Deus te abençoe Em nome de Jesus Cheio do Espírito Santo Irmão Balançando na presença Do Espírito Santo de Deus Cheio Cheio do Espírito Santo Irmão Cheio de graça Cheio da bênção Cheio do fogo Cheio do manto Fica à vontade Chega mais perto Chega buscando Chega dando glória E dá lugar, irmão Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto